Olô do Maré Oxalá, meu pai Ogum e Emanjá, mamãe Oxum e todas as crianças Pra me dizer o que fazer, pra minha fé eu não perder Olhar pra frente e sempre acreditar Eu já pedi a Oxalá, meu pai Ogum e Emanjá, mamãe Oxum e todas as crianças Pra me dizer o que fazer, pra minha fé eu não perder Olhar pra frente e sempre acreditar Olhar, 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 ol Já pedi pro meu Brasil, saúde, paz, amor e muito água A chuva cai, fico contente, um raio forte cai na minha frente Pra confirmar que ela está aqui É a guerreira e ação, e é para rei, e é para rei, e é para rei, e é para rei ação Oiá, ô ô xandô Oiá, meu pai ô gu Oiá, meu pai ô xandô Oiá, meu pai ô xossi Oiá, mamãe ô xo Oiá, mãe e majá Oiá, meu pai xandô Oiá, mãe a sã Oiá, pai ô xalá Oiá, ô xandô 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 Olha o chão Olha o chão